O evento de amanhã na Câmara Municipal a partir das 7 horas é uma palestra como vender para a Prefeitura. A gente pede a participação dos comerciantes, mercearias, padarias, borracharia, oficina, todas essas empresas que tem grande potencial de fornecer para a Prefeitura. O evento é gratuito, é uma parceria junto com o SEBRAE e a Secretaria de Indústria e Comércio, a Prefeitura Municipal e a CEAIA. Além dessa palestra temos também um outro evento, que é o Pegadas do Cerrado. Sim, o município de Santa Rita da Araguaia faz parte da região turística Pegadas do Cerrado, onde a gente conta com as regiões próximas, Mineiros, Portelândia, Paraúna, Maurilândia. Todos os meses é feito fórum em cada município. Nesse mês de agosto o fórum vai ser aqui em Santa Rita da Araguaia, com a participação dos demais municípios. A gente vai ter palestras juntos do SEBRAE, da Goiás Turismo. A gente conta com a participação da comunidade, dos empresários, para a gente poder estar discutindo sobre o turismo e o desenvolvimento turístico do município. Então só para relembrar, 13 horas Pegadas do Cerrado e à noite a palestra. É, a 1h da tarde é a abertura do evento Pegadas do Cerrado, no Terminal Turístico de Santa Rita da Araguaia. E às 7h da noite, na Câmara Municipal de Santa Rita, é a palestra de como vender para a Prefeitura em parceria com o SEBRAE. E no dia 11, a partir das 8 horas da manhã, é a continuação do fórum do Pegadas do Cerrado, no Terminal Turístico.